Fala Guerreiro Tranquilo, Ismael Santos Nara aqui no canal do YouTube do Estadais Militares para falar sobre as datas de prova da SpaceX. Beleza, hoje eu tive acesso ao calendário anual de eventos da SpaceX para o ano de 2022 e lá prevê a data de prova da PrEP para os dias 17 e 18 de setembro. Mestre, pode ser que haja alguma alteração para pior, ou seja, para adiantar? Pode ser que sim, acredito que não. Será que pode postergar um pouco? Não, não pode. Então essa data é a mais ideal que eu visualizo também para aplicação das provas da SpaceX, tá? 17 e 18 de setembro, a aplicação da prova da SpaceX do ano de 2022, tá? Então você tem aí praticamente 33, 34 semanas para estudar. Não perca tempo, dá tempo de estudar tudo, dá tempo de ver todas as disciplinas, dá tempo realmente de chegar na prova em níveis de competitividade, tá bom? Grande abraço, tamo junto e até mais. Valeu!